Foi aprovado pelos vereadores um pacote de leis que vai beneficiar a instalação de quatro novas empresas no município de Três Lagoas. O projeto geraram discussões entre base e a oposição durante a sessão que se estendeu até as duas horas da tarde de ontem. Confira na reportagem do Emerson William. Quatro projetos foram palco de muita discussão na última sessão da Câmara Municipal realizada na terça-feira. O Poder Executivo encaminhou para a Casa de Leis propostas de doação diárias para quatro empresas que irão se instalar no setor industrial de Três Lagoas. As empresas beneficiadas são do ramo de eletricidade, locações, manutenção industrial e transportes. De acordo com o líder do prefeito, o vereador Antônio Empic Jr. Tonhão, as propostas podem trazer mais investimentos ao município. A gente gera emprego, a gente gera renda e fomenta a economia. Seja com 10 funcionários, seja com 30, com 50 funcionários, nós temos essa política pública de atração de investimento e vamos continuar fomentando isso. Eu sou entusiasta dessa ideia. Nós precisamos pensar que não é tão somente a geração de emprego, é o que o município também vai recolher de impostos. A gente vê algumas empresas aí que pagam dezenas de milhares com relação ao ISS, que é um imposto exclusivamente municipal. E Três Lagoas é o que é justamente por conta do crescimento que nós tivemos nos últimos anos, com a chegada das indústrias, das empresas e dos prestadores de serviço que automaticamente vêm para o município e faz com que a nossa economia, por exemplo, saísse de 60 milhões em 2004 para 1,3 bilhões agora em 2024. De acordo com os projetos, as quatro empresas beneficiadas vão gerar em torno de 100 empregos de forma direta e mais de 100 empregos de forma indireta no município. Os projetos também apontam que as quatro empresas somadas vão investir um valor de aproximadamente 10 milhões de reais na economia da cidade. No entanto, a oposição argumentou que as áreas deveriam continuar pertencendo à prefeitura e que o comodato, segundo a orientação jurisprudencial, não é permitido nestes casos, o que pode gerar contradições jurídicas no futuro. Também foi questionada a utilidade pública da concessão, pois algumas empresas, pelo volume de funcionários, são consideradas de pequeno porte e não trariam impacto suficiente na geração de emprego em comparação às áreas a serem doadas. Segundo o vereador Adriano Rodrigues, o sargento Rodrigues, a proposta foi analisada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que aplicou exigências às empresas que vão desde a construção à geração de empregos. Os projetos são diferenciados pela proporção e o tamanho das empresas, mas sempre ela tem um prazo legal para fazer a sua construção, a sua edificação, gerando os seus empregos conforme está no projeto apresentado. Umas gera 40, outras gera 60, outras gera 100, mas cada um, como eu disse, tem a sua forma de trabalho. Empresas grandes, outras são menores, mas enfim, estamos abertos o Parque do Céu para qualquer empresa, seja para gerar 5 a 10 empregos, é claro que as áreas serão menor, mas qualquer empresário que quiser vir, trazer sua empresa e instalar no nosso parque industrial, será muito bem-vindo. É claro, como volto a dizer, tem bastante rigor, tem que apresentar, tem que apresentar o projeto e cumprir rigorosamente o combinado, podemos dizer. O vereador também se mostrou preocupado com o pouco incentivo que o setor industrial recebe em Três Lagoas. Para ele, a cidade se localiza em um ponto estratégico, o que poderia beneficiar a vinda de mais empresas para a região. O cara não vai vir fazer um investimento milionário e falar, essa área nunca vai ser sua, sempre vai ser do município. Você vai espantar os empresários. Paranaíba, outros municípios, tem a mesma política. Então o cara vai deixar de vir aqui e vai estar lá em Aparecido Taboado, vai estar lá em Paranaíba e em outros municípios do estado. Então nós temos que ter alguma questão atrativa, que dê uma garantia para esse investimento também que o empresário faça, para o futuro ele ter de fato direito dele, a área dele, a empresa dele. Porque senão, da forma que alguns vereadores apresentaram, nós vamos ficar aqui anos e anos sem conseguir colocar uma empresa em Três Lagoas. Porque os outros municípios têm essa questão atrativa. Oferece, pelo contrário, oferece até mais do que o município de Três Lagoas oferece. Mas por questão de logística, por questão de estarmos ao lado de São Paulo, muitos optam por aqui. Os projetos foram aprovados pela maioria de 14 votos, sendo dois contrários às proposições. E agora seguem para a sanção do prefeito.